Música Oi, eu estou aqui hoje para contar para vocês a minha história. Contar para vocês como foi que eu consegui transformar aqueles que seriam os piores momentos da minha vida nos momentos mais incríveis. E eu te faço uma pergunta. Você já desistiu da sua vida? Já achou que o seu sofrimento não tinha mais solução? Vem comigo nessa jornada e vamos passear juntos pelos momentos mais incríveis e mais inesquecíveis da minha vida. Essa jornada, ela começa lá atrás. Ela começa com a minha mãe. A minha mãe ainda é grávida, já no final da gestação. O médico chega para ela e fala assim Mãezinha, a sua filha é muito forte, mas ela tem um tumor. Ela não vai alcançar os seis meses depois que ela nascer. Naquele momento eu recebi a minha primeira sentença. E aquele médico, ele estava certo. Aos seis meses de vida, eu passei pela minha primeira cirurgia. E ao final dela, depois de um tempo, mais uma vez aquele médico, ele chega para a minha mãe e fala Mãezinha, a sua filha é muito forte. Mas ela não vai chegar nos sete anos. É o máximo. O tumor ainda está aí. Naquele momento, a minha segunda sentença, que também iniciou, uma infância muito restrita. Sempre entrando e saindo dos hospitais. As dores, elas eram sempre constantes. E eu me lembro que, na maioria das vezes, eu ficava sentada na arquibancada, vendo meus amigos brincarem, se divertirem. Eu não podia, eu não podia correr. E sete anos se passaram. E aquele médico, ele estava certo. Mais uma vez. E eu me lembro que, sentada, esperando a minha vez de ser atendida, com meu pai ali do meu lado, olhei para ele e vi aquele sofrimento estampado no rosto. A dor, o cansaço. Qual é o filho que não quer ver o pai bem? Não é verdade? E eu queria ver o meu pai muito bem e muito feliz. Então, eu olhei para ele e falei assim, pai, vamos embora. Pai, vamos para casa? Vamos largar isso para lá? Vamos. Vamos para casa? Aí ele, vamos. Mas olha, minha filha, se você fizer esse exame acordada, nós vamos mais rápido. Nós podemos ir para casa mais rápido ainda. E eu pensei, pai, vai doer tanto, pai. E eu vou chorar? Era muito doloroso. Mas ele disse para mim, você consegue? Vai. A gente pode ir para casa. E eu falei, tá bom. Vamos embora, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E aí eu fui. Eles me chamaram. E logo no caminho, caminhando para a sala, né? Onde eu ia fazer o exame, eu reparei que os corredores, eles eram brancos. E já na sala, me preparando, fazendo toda aquela preparação, reparei também que as luzes, as roupas dos médicos, os móveis, tudo era branco. E na minha mão, eu segurava um Alckmin. Naquela época, um Alckmin amarelo. Amarelo, porque amarelo me lembrava o sol. E eu adoro o sol. E quando eu coloquei ele, todo amarelo, ali em cima daquela mesa branca, eu reparei que ele, ele se destacou. Daí eu pensei, e se eu pintasse essas paredes de amarelo? E se eu pintasse as luzes de rosa? Os médicos de azul? Será que vai ficar mais legal? Mais interessante? E foi assim que eu fiz. Eu trouxe o sol para dentro daquele quarto. E coloquei um arco-íris lá dentro. E quando eu menos esperava, já tinha acabado. O exame já tinha acabado, e eu mal tinha sentido a dor. Foi tudo rápido. Depois daquele dia, mais sete anos se passaram. sempre naquela restrição. Mas muito bem, graças a Deus. E mais uma vez, aquele médico, ele chega para minha mãe e diz, mãezinha, sua filha é muito forte. Mas o tumor, ele ainda está aí. Ele cresceu, ele está muito grande, ele atingiu outros órgãos. E já não há nada que nós possamos fazer. Nós vamos ter que operar ela novamente. E ali se iniciou a minha segunda jornada. Poucos dias depois, lá estava eu, internada novamente. E dali eu fiz a minha segunda, a minha terceira, a minha quarta cirurgia. E na quarta cirurgia, eu desisti. Porque o sofrimento, ele cansa. A dor, ela também cansa. E eu desisti. Eu olhei para minha mãe, sentada ali do meu lado, naquela cadeirinha de boteco. Não sei se vocês já viram, né? A cadeira de plástico. Me pergunto hoje, como foi que ela ficou tanto tempo naquela cadeira, dormindo. Lá estava ela. E eu perguntei, mãe, deixa eu ir, mãe? E ela olhou para mim, falou assim, deixa. Mas você me leva com você? E eu falei, não, mãe. Você tem que ficar. Você precisa ficar. Ela, mas sem você, eu não vou ficar. Me leva com você. Mas eu já estava cansada. Para mim, já tinha dado. Eu não queria mais. E eu desisti. Naquele momento, eu desisti. Alguns dias depois, eu entrei em coma. E algumas semanas depois, eu acordei. Quando eu acordei, eu já não comia mais. Parei de comer, parei de beber, parei de andar, parei de falar. E minha mãe, ela vendo, que eu aos poucos, estava me despedindo, né? Dela. E de todos. Ela fez algo surpreendente. Você já foi desafiado? Eu fui desafiada pela minha mãe. Ela pegou um cartaz enorme, muito grande, e colocou na parte mais distante do meu quarto, na parede mais longe. E eu não conseguia ver o que estava ali. Quando eu acordei, adivinha o que aconteceu? Eu falei. Eu conversei. Mãe, o que é aquilo? E ela, não sei. Da cadeirinha de boteco, ela olhou para mim, não sei. Vai lá. Vai lá e olha. Eu falei, mãe, mas como? Como que eu vou lá? Eu uso fralda. Eu não sei andar. Se vira. Tá bom. Nos dias que se passaram, eu voltei a me alimentar. Voltei a conversar, sentei, tirei a fralda, sentei na cadeira de rodas, e lá vai eu na cadeira de rodas. E fui até a parede. Me lembro da mensagem que eu li, que estava escrita lá. Naquele cartaz enorme. Estou na arquibancada da vida, torcendo por você. Naquela hora eu falei, não, não é mais o porquê, mas sim por quem. Por quem eu estou aqui? E olhei para minha mãe de novo, naquela cadeirinha, e falei, é por você. E eu vou. Voltei a andar, aprendi a andar novamente. E depois daquele dia, eu passei a frequentar diariamente a brinquedoteca. A brinquedoteca era a salinha da oncologia pediátrica, onde eu me encontrava com os meus amiguinhos, os amiguinhos, os coleguinhas que passavam pela mesma situação que eu. E eu me lembrei daquele dia, lá atrás, com sete anos, que eu coloria aquele quarto, e eu falei, vou dar um pincel para cada um. ensinei cada um deles a colorir. E aprendi com eles também. Porque nós não éramos mais pacientes, nós éramos príncipes, éramos princesas, guerreiros, ninjas, não era um hospital, era um castelo, era uma floresta, e nós lutávamos contra tudo, contra todos, contra toda dor. Era incrível. E o mais incrível é que nós compartilhávamos os nossos momentos, os nossos sonhos, os nossos desejos. O que você vai fazer quando isso acabar? Qual o seu sonho? Nós compartilhávamos. E não importava qual era o próximo passo. e o quão doloroso ele seria, não importava, quimioterapia, radioterapia, endoscopia, não importava. A dor, ela era pequena, porque nós sabíamos que podíamos compartilhar um com o outro. Compartilhe, sempre, sempre. E era o que nós fazíamos. Todos os dias. E aquele médico, ele mais uma vez chegou para a minha mãe. Mãezinha, sua filha melhorou. Ela está muito bem. Leva ela para casa. Pode levar ela para casa. E eu me arrumei, vesti a minha calça jeans. Toda linda. Ah, pensando em uma pessoa feliz. Minha mãe. Porque ela deu um pulo daquela cadeirinha de boteco que vocês não acreditam. E ela veio, me abraçou, e nós vamos embora, e vamos embora, e fomos para casa. E eu prometi, quando eu saí dali, porque eu estava realizando o meu sonho. Sabe qual era o meu sonho? Você faz ideia de qual era o meu sonho? Era ver o sol. Era sentir ele tocar na minha pele. Já tinha mais de oito meses que eu não sabia o que era isso. E quando eu saí lá fora com a minha calça jeans, que ele tocou a minha pele, eu falei assim, eu vou aproveitar cada minuto, cada momento da minha vida. cada segundo. E eu voltei para casa, para a minha família, para os meus irmãos. Mas uma semana depois, lá estava eu voltando, piorando de novo. e naquela volta, enquanto eu e a minha mãe estávamos indo de novo para o hospital, minha mãe chegou para mim e falou assim, aí é isso que a gente precisa passar ali. Nós precisamos nos despedir de alguém. E eu falei, quem mãe? Ela, não, é muito rápido. E aí nós entramos em uma igreja. E lá da porta da igreja, eu vi bem lá no fundo, bem lá ao lado do altar, a imagem de uma das minhas amiguinhas que brincava comigo na brinquedoteca, Daiane. Era a imagem dela. E aí minha mãe virou para mim e falou assim, minha filha, ela desistiu. E eu me lembrava naquele momento dela falando comigo, a Iesca, não desiste. Se você desistir, acabou. Daiane sempre falava isso comigo. Naquele momento, eu parei e em silêncio eu me despedi dela, da minha amiga e prometi para ela, eu não vou desistir. No outro dia, lá estava eu de novo no hospital com a mãe. Enquanto ela estava fazendo aquela parte burocrática, resolvendo as questões do hospital, eu resolvi correr, saí correndo pelos corredores e eu escutei uma voz, era a voz de um dos meus amiguinhos, João Marcos. Eu escutei a voz dele, aí eu saí correndo, falei, cadê João? Cadê João? E vi a mãe dele parada na porta de um quarto. Cheguei para ela e falei, tia, ei, cadê João? E ela está ali, olha lá ele. E eu, e João, como você está? João tinha quatro anos. A leucemia já tinha atingido ele muito forte. E eu, e João, eu voltei para casa, João, eu estou em casa. e ela virou para mim e falou, ah, e esse que é nós também. Estamos esperando uma vaga na pediatria para a gente subir. E eu, tia, eu vou subir também. A gente se encontra lá em cima, se encontra João. E ele se encontra, a gente vai se ver lá. Falei, então tá. Voltei para minha mãe. Algumas semanas depois, eu subi com ela para a pediatria, fiz mais uma cirurgia, outra cirurgia. E assim que eu consegui andar de novo, a primeira coisa que eu fiz saí correndo pelos corredores, procurando. Encontrei tia Isa, uma enfermeira, que já cuidava da gente. E aí, falei, tia Isa, cadê João, tia? E ela ajoelhou e virou para mim e falou assim, ô minha princesa, João não subiu. João deu a vaga dele para você, para que você subisse. E eu falei, tia, cadê Ana Júlia? Ela, Ana Júlia, se despediu de nós uma semana depois que você saiu. Assim como o Marcos e o Vinícius. E eu voltei para o quarto, voltei para a minha mãe, olhei para ela de novo naquela cadeirinha de boteco e mais uma vez a vida deixou de fazer sentido para mim. Mais uma vez eu quis desistir. mas aí eu escutei de novo a voz de Daiane no meu ouvido. Não desiste, Ayasca, não desiste nunca. Olhei para a minha mãe e falei, não é por quê, mas por quem? E eu falei, eu vou levantar de novo, eu vou sair daqui. E aí de novo eu percorri os hospitais, eu percorri aqueles corredores e eu saí de novo e fiz novos amiguinhos e peguei meu pincel e entreguei para eles e nós todos voltamos a colorir. Príncipes, princesas, guerras, tudo, nós enfrentávamos tudo, enfrentávamos toda a dor. E mais uma vez eu consegui. Mas o médico, ele veio novamente e chegou para a minha mãe e falou assim, mãezinha, a sua filha é muito forte, o tumor regrediu, você vai poder voltar para casa, vai poder levar ela para casa. Acabou. E eu fiquei imensamente feliz, voltei para os meus amiguinhos, eu tinha feito novos amigos, me despedi de outros, a morte, ela era constante, ela era uma visita, às vezes ela vinha para acalentar e nós sabíamos disso. E eu, muito feliz, fiz a minha última cirurgia e fui para a minha última conversa com o médico. E cheguei para ele, toda feliz, eu estava com a minha, calçadinhos de novo, voltando para casa. E ele virou para mim e falou, ah, Iesca, você vai viver muito, mas você não vai ter filho, você não pode ter filho. foi a minha última sentença. E eu voltei para casa, me sentindo uma artista, porque eu voltei de avião. Minha família inteira no aeroporto me esperando, naquele dia nós nos reunimos e fizemos uma grande oração, agradecemos a Deus por tudo, tudo, tudo. E os anos eles se passaram, e tudo foi ficando cada vez melhor. E alguns anos depois, eu percebi que tudo isso pelo qual eu passei, todos esses amiguinhos, Ana Júlia, João Marcos, Lara, João Pedro, todos eles fizeram parte da minha vida. Eu faço parte da vida deles, eles fazem parte da minha vida. E aquela cicatriz imensa que tinha ficado, eu construí um jardim um jardim lindo. E cada um deles estão comigo hoje. Aqui está João Marcos, Ana Júlia, Pedro, Lara, todos eles estão aqui comigo. Eles são as flores do meu jardim. E as borboletas representam os nossos voos. E bem no centro está a flor de lótus, que sou eu, porque ela cresce em meio ao pior terreno. No pior ambiente, ela floresce linda e forte. Lembra daquela sentença que o médico deu? Lembram da última sentença? Ele estava certo. Eu não tive um filho, eu tive dois, Ítalo e Daniela. E são eles que hoje colorem a minha vida. E eu ensino eles a colorir a vida deles. Todos os dias. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Não importa o quão cinza esteja, o quão escuro a vida apareça. Pega seu pincel e colora. Sempre tem um lado bom. Transforme o seu agora. O poder está com você. Muito obrigada. Meu nome é Ayesca Fagundes e na sentença da morte eu escolhi a vida.